A história começa o seguinte Meu nome é Thiago Martins Filho de Maria Lúcia dos Santos Que é um São Jorge na minha vida Que lutou contra todos os dragões pra me sustentar dignamente Em casa de família, sendo empregada doméstica Cresci na comunidade do Vidigal Faço parte do grupo de teatro Nós do Morro Há 17 anos No Vidigal já passei dificuldade Tanto financeira quanto emocional Que foi um lance que me abalou muito Que foi quando o meu irmão Que é um ídolo Se você me pergunta quem é o meu ídolo O meu irmão é o meu ídolo Porque o meu irmão é mais velho E ele cresceu dentro de casa como um pai Meu pai é separado da minha mãe E o meu irmão foi um pai Foi um amigo Foi um anjo Foi um Deus E é um ídolo E no meio dessa comunidade onde eu vivo O meu ídolo Ele tomou um tiro Por uma covardia E foi um momento muito difícil pra mim Porque O seu castelo desmorona Quando você vê o seu ídolo Na maca de um hospital Quando você fala de favela Quando você fala de morro Comunidade O que vem na sua cabeça é o tráfico de drogas São crianças passando necessidades A falta de saúde A falta de educação A miséria Realmente tem Realmente tem Levantar a cabeça Foi o nós do morro Foi o Afrorreg Foi a Cufa Que levantaram a cabeça Pra esses jovens que vivem lá dentro E proporcionaram uma coisa melhor pra eles Ser brasileiro É levantar a cabeça Então Continue levantando a cabeça Levanta a cabeça Qual é a sua história?